Hoje vamos aprender panqueca de desenho animado. Você começa misturando duas xícaras de leite em duas xícaras de farinha de trigo. Coloca um ovo, duas colheres de sopa de manteiga, duas colheres de sopa de açúcar, um pouquinho de sal e duas colheres de sopa de fermento. Aí você mistura tudo, quando chegar nessa consistência está pronto. Coloca numa frigideira, quando fizer essas bolinhas é hora de virar. Aí você pega a ajuda de uma espátula, vira-se, se você for mais experiente, você pode jogar para o alto. Joga para o alto quantas vezes você quiser, afinal de contas é muito divertido. E quando você formar esse monstrão aí de sete camadas, vamos fazer a calda. E para a calda você vai diluir uma colher de sopa de maisena no suco de uma laranja. Aí você vai colocar na frigideira junto com três colheres de sopa de açúcar mascavo e 400 gramas de morango picado, olha que delícia. Aí você vai misturar essa calda até chegar nessa consistência aí. Agora é só você ir recheando o meio da sua linda panqueca e depois jogar por cima. Nossa, mas que coisa mais linda! E agora vamos descobrir, será que está gostoso? Hum! Hum!